Vamos lá pra rotina do meu furão, olha que fofura, gente A gaiola aqui embaixo tá a maior bagunça, olha, cheia de cocôzinho dele Nem parece que uma coisinha tão fofa dessa faz esse tanto de cocô, né, gente? Mas faz, e faz maior bagunça, hein? Então vamos lá começando, pegando o negocinho de ração dele E botando a ração pra ele, né, porque ele deve tá com fome Vou botar mais um pouquinho Olha só como esse bichinho tá com fome Ó, não, vou colocar aqui embaixo pra você, Luiz Ali no cantinho Olha lá, ele já vai descendo Olha que bonitinho E vai comendo Ele tem dois bebedouros, esse e esse daqui Esse daqui é o que ele mais gosta de beber água Então eu já preciso colocar mais água pra ele Gente, com uma água fresquinha pra ele, ó, geladinha, que ele ama E ele tá que come, olha Agora vamos pra parte mais difícil, que é pegar os cocôs dele, gente Que nojo, é a pior parte Já limpei as coisinhas do cocô dele Agora ele tá aqui em cima, o que ele tá fazendo ali? Ele tá se arrumando pra dormir, porque depois que ele come, ele ama dormir Então curte e me seguem se vocês querem mais vídeos com o Luiz Olha só que fofo